A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Está aí? Está aí. Olha aqui. Se inscreva no canal. Não. É? É? É. 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 Viveré chiljaan kundhova Você está indo para o bachalhão? 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 Vamos lá. Em uma relação, Kent Construcções, vamos lá. Para o bachalhão, você está indo para o bachalhão? Você está indo para o bachalhão? e aí aqui está a vila-ra happening a hora sector a chiri car chagal maite on stage it an poge na off piece raound ila performance um my comedy star season two in the all-time rocking team black and white I'm joking. I'm joking. Dá pra parar. Eu sou muito, não sei, eu não estou com digra a foto. Por favor, cuidado! Send me a foto. Por favor, cuidado. Ei, isso! Cloč! Pola, cuidado! Ponto, cuidado. Por favor! Secretário, senhor. Dentro, que vou Noir! Come in! E aí? Sare, sare, sare. Não, é esse aí? Vamos aos nossos bancos de rede. Ah, vamos! Sare! Sare, você vai for? Você não se perde aqui em casa? Sare, como você quer fazer isso? Não é vigilante! Não é vigilante! Não é vigilante! Está agora? Não é vigilante aqui em casa? Sare, o que você quer? Isso está no meu limite. O que ela tem de fazer seu olhar 51 anos assim? Ela riu descer Empréstimo. Sare, todos os seus caralhos estão vindo aqui. o 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